Beleza, MachinePlayz aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera estamos aí no BNG Drive pra mais um Rampando o Canyon com os carros, então galera já dê seu like, se inscreva, compartilha, ative o sininho Estamos aí com Porsche 918, Spyder, Chevrolet, Niva, Jaguar, F-Type, temos o Skyline R34, também temos um Bug, temos o Bruker Legrand, Gabriel Arrieta se eu não me engano Então galera, eu saio acelerando aqui né, milhão, vem acelerando, tem que tomar cuidado aqui que tem umas placas aí né, tem as muretinhas ali, vem acelerando aí E aqui galera, a ponte tá quebrada, então os veículos tem que rampar e cair aqui né, só vai valer quem conseguir cair do começo do assalto pra frente né Pode ser até dos lados, tipo assim, cair pro lado aqui ou cair do lado aqui, mas tem que ser pra frente do começo do assalto né, pra trás aqui não vai valer, beleza? Então é isso aí galera, vambora, o próximo, o próximo, o primeiro veículo, vamos lá, vamos ver quais casos vão conseguir passar ali Velocidade mínima, assim, o primeiro é 165 minutos, o melhor é a velocidade mínima, pra passar ali, velocidade mínima Parece que o Porsche vai passar bem bom né galera, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá E também galera, se os carros cair certinho, continuando andando, vamo acelerar até lá pra trás, tem uma outra rampa ainda Aí vamo ver se ele também passa aquela, mas, ó, por enquanto né, o Porsche já foi, ó É, Chevrolet Niva, troca de marcha Olha lá, Chevrolet Niva, tem que ser pelo menos 165 minutos por hora Ah, já tá cortando o giro, já Nossa Eu vou acelerando ainda, porque tem a subidinha lá atrás, ó Vocês viram por pouco, quase, hein Quase que não foi, vamo ver aqui, ó Ih, acho que nem vai conseguir subir isso aqui Aí, ó, foi, subiu Ai, nossa Aí galera, aqui já tem, né, outra rampa É, dá pra subir por aqui também Mas vamos pro próximo veículo, que é o Jaguar Se precisar, eu também pego mais alguns carros ali, galera, vamo ver, hein Não, o Jaguar é F-Type, se eu não me engano Não, eu tô acelerando, vamo embora Acelera e vai Vamo lá E... 163 Eita, será que tá indo Galera, que sorte desse Jaguar, hein Só que ele bateu e continuou indo, né, galera Descomparado, ó O Jaguar levou uma sorte Ele foi, ó Foi ver, tá indo ainda, não parou O Jaguar levou uma sorte Olha lá, o próximo veículo O R-34 Esse aqui, se não passar aí, também, né, galera Aí Mas não, né Mas não dá, esse aqui tem que passar Ah, aí, ó Vai passar fácil Fácil Ó, tá dando pra... Ah, não Tava dando isso no pneu É, tava, né Olha o que que aconteceu, galera O negócio virou de lado O bug Vamo ver o bug aí Eita, nós Vamo ver o bug aí, galera O bug Sulera Sulera, sulera Aí, devagarzinho na moral Devagarzinho, não Tem que ir rápido, né Pode ir devagar Cuidado, porque ele tá jogando Pro lado e pro outro É, galera Eu tô acelerando Ele tá andando Vamo ver até onde é que vai Eita, nós Eu tô acelerando As rodas da frente Não caíram É Não deu pra controlar Porque vocês viram Já tava sem rodas Já, né As rodas da frente ali Só ficou as traseiras Então, continuo acelerando Normal Vamo ver o Brooklyn Legrand Até agora Até agora Todos os carros Foi, hein Acelerando Não foi fácil, né Acertar o outro Ali ainda Nossa Deixa eu ver aqui, galera Vamo pegar mais um veículo Deixa eu ver aqui Vamo pegar um veículo Aí, vamos ver Mais um carro Formula 1 Formula 1 Vamo ver Vamo ver essa amarelinha Aqui Ó Amarelinha foi Ó lá Gavril Arieta Se não me engano E E Galera Eu não sei não, hein É Eu acho que esse aqui O Jaguar passou até no limite Nossa Acho que um pouquinho mais ali Gavril Arieta Não passou Galera É Né Como é o nome dela A Formula 1 Então já deixe seu like Galera Se inscreva Compartilha Ative o sininho E esse aí Vamos lá Eita Olha Nossa Fórmula 1 Também Nem é fácil Né Tá acelerando um pouquinho mais Aqui Pra ver se ela É Já era Mas só o Gavril Arieta Que não foi Ele tá por ali Deixa eu ver aqui Foi o único que não foi Então Deixe seu like Galera Se inscreva Compartilha Ative o sininho Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau